E aí gente, bom dia, hoje é 23 de outubro, sexta-feira Meu nome é Elias e estou aqui para fazer mais um pouco de imagens aqui de Porto de Galinha Estou aqui nessa charmosa, charmosa rua, conhecido como a Rua das Sombrinhas É no outro vídeo que estavam meio, as sombrinhas meio desarrumadas, eu reclamei Eles deram a organizada, beleza? Brincadeira gente, mas tem bastante gente aqui Cedinho, cedinho, estou fazendo os vídeos sempre pela manhã Tem um horáriozinho mais legal, beleza? E vou botar um vídeo aí, falando das pousadas, beleza? E aí você vai fazer o que? Você pausa o vídeo e dá uma olhada lá nos contatos, entendeu? O pessoal para fazer as reservas, é isso aí galera Então galera, vou seguindo aqui nessa rua aqui Que ela dá acesso à Praça do Relógio De onde você vai ver as piscinas naturais, ok? E fazer seus passeios também O lugar seu bugue Essa rua aqui galera, é bastante pousada Daí nós vamos dar uma olhada ali, ver como está a maré Essa semana, entendeu? Olhando a tábua de maré, a gente vai ter a noção exata de cada dia Mas eu vou ver como está hoje Aqui é a maré, nessa praça aqui Tem essa pracinha aqui, ó Tem alguns quiosques, vendendo alguns produtos Tem alguns barzinhos Cheiro bom aqui está, viu? Almoço E aqui é bem no centro, né? Aqui eu fiz levantamento de várias pousadas São todas aqui, próximas a isso aqui galera Tudo aqui no centro Você não vai precisar De condução para chegar na praia, entendeu? Tudo você vai fazer pertinho, a pé Você vai estar aqui na praia Essa praça aqui é um pouco Parece bagunçada aqui Porque a galera usa muito para guardar os materiais, né? É, a maré hoje não está boa para Para as piscinas, né? Está um pouco cheia Hoje não dá para ver as piscinas legal, não E hoje é um dia o quê? Sexta-feira Também está muito cedo ainda Logo, logo, ó Aqui vai estar lotadinho de gente E a tranquilidade é a de sempre, né galera? Sempre essa tranquilidade É isso aí galera A tranquilidade é a de sempre Porto de Galinhas aqui, ó Tem essa primeira piscina aqui grandona Só que está cheio agora, não fica muito legal Quando eu fiz um vídeo aqui Maravilhoso Quando ela está seca É top, viu galera? Você vem com a família Muito legal E é isso aí Como eu falo Porto de Galinhas É para todo dia, galera Aqui chove pouco, viu? Dificilmente aqui vai chover Dois, três dias seguidos Raramente Só que o ano todo E agora que é verão, né? Então agora que Vai fazer sol mesmo legal Então Você aí que Calde paraquedas no canal Faz o seguinte Se inscreve aí Porque aqui você vai ter as informações De como está Porto de Galinhas Eu coloco o vídeo aí no canal Quase todos os dias, galera Beleza? É isso aí, galera E aí está Esta maravilhosa praia Para você vir Relaxar É muito cristalina essa água, viu? A gente vê Areia embaixo Muito, muito cristalina Essa água, galera Muito preservada Muito bem cuidada, viu? Essa praia E é essa calma, galera Entendeu? Essa tranquilidade aqui Um lugar que você vai relaxar Você vai esquecer seus problemas Se você tiver algum Entendeu? Aqui é o local, galera Você vem conhecer Trazer sua família Olha Um lugar perfeito Aqui para Lua de Mel Você, amigo Que está pretendendo casar agora Olha que lugar bacana Para você passar sua Lua de Mel Um porto de galinhas Muito show, galera Muito show Então, galera É isso aí Você assistiu até agora Se gostou do vídeo Você gostou, né? Deu like aí Vai Aperte aí Nessa mãozinha Apertou? Pronto É isso aí, amigo Vocês são demais, viu? Então, deixa o seu like Você que chegou agora Se inscreve aí no canal Para me ajudar Eu estou colocando vídeo Quase todos os dias E aqui no canal Você vai encontrar Vários vídeos Para você Ter mais informações aqui Meu nome é Elias E um Grande abraço Obrigado para todos vocês E eu já fui